To record. Colocando pra gravar. Share screen. Let's start today's lesson. Ok. So today we are going to see Unit 4. Hoje, vamos ver a unidade 4. E o título da unidade, né, começa com Whose jeans are these? De quem são esses jeans, né? A gente já aprendeu algumas da Boi de Quest, mas essa daqui é nova, tá? Whose, a gente tinha aprendido who, né? Que significa quem. E whose é de quem, tá? Diz é aquele pronome, né, que se refere a uma coisa que tá próximo de você. E a mais de uma coisa, né, que tá próximo de você, então uma coisa no plural, no caso aqui é jeans, tá? São esses jeans, são essas roupas. Então, Whose jeans are these? É de quem são esses jeans? Então, today's class is about clothes, ok? So repeat after me. Clothes. Clothes. Clothes, tá? Você coloca a língua entre os dentes pra pronunciar esse TH, esse TH aqui. Então, fica clothes. Clothes. Então, that's the pronunciation of clothes. You have the singular form, tá? Você tem a forma no singular também, que é clothes. Mas aqui estamos falando sobre mais de uma variedade de roupa. Então, fica clothes. The first variety, a primeira variedade of clothes is clothes for work, tá? É o clothes para trabalho, roupas para trabalho. In this, let me... Can you read? Ou tá muito pequeno? Você consegue ler ou tá muito pequeno? Essas palavrinhas vermelhas. Tá muito pequeno. Tá muito pequeno? Pronto, eu dei zoom. Ah, deu zoom? Tá. Então, in clothes for work, you have tie, that is, this object here, this cloth here. You have shirt, that is, this white cloth, tá? Essa roupa branca, essa... Isso daqui é uma camiseta, uma camisa. Camisa, né? Shirt é mais para camisa. T-shirt, aqui do outro lado, aqui é camiseta, tá vendo? A camisa de manga mais curta. You have belt, que é o cinto mesmo. You have jacked, que é aqui, a parte de cima, né? Do terno. You have pants, ok? Daí, calça mesmo. E pants serve tanto para calça social quanto para calça comum, tá? Agora, se a calça comum for de jeans, o nome vai ser jeans mesmo. E o conjunto da parte de cima do terno com a parte de baixo forma a palavra suit, que é o terno em si, tá? Then you have coat, que é o casaco, and shoes, ok? Que é tênis, são tênis, né? São tênis, não, são sapatos. Sapatos sociais. So, repeat after me here. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacks. Jacks. Pants. Pants. Suits. Suits. Shoes. Shoes. Coats. Coats. Uh-huh, so perfect. You have these pieces of clothes, tem essa espécie de roupa, to talk about clothes for work, for man's work, tá? Clothes for man's work. Roupas para trabalho, para trabalhos masculinos, né? And here, on the other side, you have, you have scarf, that is cachecol, ok? Scarf. You have blouse, que é blusa mesmo. Skirt, saia, and hag heels, que são salto alto. Isso é um salto alto, né? A gente já aprendeu o nome disso daqui, que é a briefcase, tá? É aquela mala que você carrega, briefcase. E aqui é a mesma coisa de coat, tá? O casaco que ela tá vestindo por cima da blouse é coat. So, repeat after me. Scarf. Scarf. Blouse. Blouse. Skirt. 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 High heels. High heels. Mm-hmm. Salto alto. Then you have, someone is asking for to participate, no. Okay. Then you have raincoat. So, repeat. Raincoat. 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 Raincoat, que é aquele sobretudo, tá? Que você usa também, a palavra rain é chuva, né? Então, você usa esse tipo de casaco, geralmente, quando tá chovendo. So, that's a raincoat. And here you have a dress. Dress. Mm-hmm. Then, on the other side, you have clothes for leisure. Que é roupas para prazer, para passar o dia a dia, né? So, you have here, hat. Repeat. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Gloves. Mm-hmm. Que são louvas. And boots. Boots. Oh, and jeans. Jeans. Mm-hmm. Here, in this guy, you have a cap. Cap. T-shirt. 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 Shorts. Shorts. Essa palavra serve tanto para shorts quanto para bermuda. Socks. Socks. Que são meias mesmo. E sneakers. Sneakers. Que são os tênis, tá? Here you have pajamas. Rejornos. Rejornos. And swimsuits. Hã? Swimsuits. Swimsuits. Que são roupas de banho, tá? É o maiô, é a sunga, etc. So, in letter B, here, it is asking you to complete the chart with words from part A. Tá precisando pra você completar essa tabela, né? Complete the chart com palavras da parte A. You have clothes for warm weather. Então, roupas pra tempo quente, tá? For warm weather. E clothes for cold weather. Então, aqui, depois você vai separar, tá? As roupas que são pro tempo quente e as roupas que são pro tempo frio. Dessa tabela daqui de cima. Tá? É uma... O primeiro exercício. Now, I'd like about you. I'm gonna put here. You have a verb. We use a verb to refer to clothes. Usamos um verbo em específico pra falar sobre roupas. Há outros, né? Que a gente vai ver aqui agora. Mas usamos muito esse verbo aqui. To wear. Que é vestir, tá? So, repeat with me. To wear. To wear. So, wear is the verb to talk about clothes. Now, I'd like about you. In the spring, I put here. We are talking about inverno, okay? Spring. I don't think it is possible to read all of these words here. You have here cap, sunglasses, pants or jeans, boots or rain boots, t-shirt, and umbrella. Here are some parts of the human body. Aqui tem algumas partes do corpo humano, tá? Head, eyes, legs, teeth. No, sorry. Foot, foot, que é o pé, né? O plural seria feet, que são pés. Here is the body, que é o corpo todo. E aqui é myself, que é eu mesmo, tá? Então, é como se você estivesse vestindo alguma coisa sobre você todo, né? Colocando alguma coisa sobre você. Você tem o verbo to wear e você tem o verbo to put, tá? Que é colocar. Então, in the spring, I put... Eu coloco o quê? I put... Let's form some sentences here. In the spring, I put a cap, né? Um boné na minha cabeça, não é? On my hand, on my head. Né? Não tem que entender nada. Não tem que entender nada. Ó, aqui você tá formando frases, tá vendo? Você vai pegar aqui, tá escrito em the spring I put, né? No inverno, eu coloco. Aí você vai ver aqui, ó. Daqui pra cá. Da esquerda pra direita. Você tem o boné on my... Né? O boné na minha o quê? Cabeça, tá? Aqui tem a parte do corpo humano. Em que você veste o boné, a parte do seu corpo em que você coloca a roupa. Então, in the spring, I put a cap on my head. E aí? No inverno, eu coloco um boné na minha cabeça. Esse quadrinho é pra colocar... Pra colocar... Eu ainda não entendi. É pra você formar essas frases aqui do lado, ó. Nesse quadrinho aqui, tá escrito... Tá vendo aqui? Em cima da... Em cima do... Na parte de cima do quadrinho, tem escrito uma... Uma palavra. É porque ela tá embaçada, né? Porque eu joguei pra cá, pro PowerPoint. Aí ela ficou embaçada. Mas aqui tá escrito head, que é a cabeça. Aqui tá escrito eyes, que são olhos, tá? Nos olhos, você geralmente coloca o quê? Sunglasses, que são óculos. Na perna, você veste o quê? Calça, né? Nos pés, você veste o quê? Botas. Então, você tá escrevendo... Mas é pra mim colocar a resposta no quadro aqui do lado, né? Isso. É aqui do lado, ó. Tá vendo? Eu escrevi aqui, ó. In the spring, I put a cap on my head. That's the first sentence. Tá? A primeira... A primeira frase que a gente formou. In the spring, I put a cap on my head. No inverno, eu coloco um boné na minha cabeça. I put... In the spring, de novo, né? No inverno, in the spring, I put... What? Sunglasses, né? Que são óculos. Oh, that is not true. That's not sunglasses, a pair of sunglasses. No inverno, eu visto óculos escuros, óculos de sol? No, no inverno, não, né? Então, ficaria em the spring, I don't put. Eu não coloco, tá? A forma negativa do verbo é formada por do not ou don't. Então, I don't put sunglasses, né? No inverno, eu coloco óculos escuros, nos meus olhos. Ok? So, that's the second sentence. In the spring, I don't put sunglasses on my eyes. Não coloco óculos escuros nos meus olhos. No inverno, eu coloco óculos. No inverno, eu coloco óculos. Calces. In the spring, I put... I put... Do you remember the name of this object? Você lembra o nome desse objeto aqui? Não. No? Let's check on the book. You have this word and this word. Yeah. So, that's jeans, ok? Because of the color. A blue one. So, in the spring, I put jeans on my... Aí você tá completando aqui do lado, né? Seguindo a ordem. I put jeans on my legs, ok? Nas minhas pernas. On my legs. Aí aqui você tem mais três frases pra você formar depois, né? Em casa. Em the spring, I put... Aí você vai ver como que é a bota de chuva, né? Você vai ver lá que é a raincoat. É essa palavra aqui, ó. Raincoat. Segue. Three. You have a raincoat. Tá? É o nome da roupa. É o nome dos pés em inglês. Como que você fala pés em inglês? É feet. Tá? Foot. Foot é pé. Feet. É o plural de foot. Tá? Aí na número quatro, você vai ter t-shirt, que é a camiseta, e body. Body? Yeah, body. Que é a camiseta e corpo. E na número cinco, você vai ter umbrella, que é a sombrinha, e myself, que é eu mesmo. Eu coloco a sombrinha sobre mim, né? In the spring, I put the umbrella over myself. Sobre mim, tá? Nessa preposição over, a gente aprendeu o que é sobre. Tá? Então, aqui você tá formando frases, né? Dizendo I put, I put, I put. Agora, todos esses verbos aqui, I put, você poderia substituir por where, tá? Você poderia dizer, in the spring, I wear a cap on my head. Eu visto um boné na minha cabeça. I wear. In the spring, I don't wear sunglasses on my eyes. Eu não visto óculos, né? Nos meus olhos. In the spring, I put, I wear, né? Você poderia substituir por where. In the spring, I wear jeans on my legs. Eu visto jeans, né? Nas minhas pernas. Que é justamente esse verbo aqui, where, tá? Agora, uma atividade específica, né? Pra ele seria o quê? Essas perguntas aqui que eu gostaria de responder com você. Number one. Let me... Better letter. Okay. Number one. What do you wear when you go to school? What do you wear when you go to school? Quando você vai para a escola? O que você veste quando você vai para a escola? Do you remember? Eu não sei falar inglês, mas eu não sei falar inglês. Então, say the name of the objects. Say the name of the clothes. Aqui. Aqui tem os nomes, tá vendo? Das roupas. Quais dessas roupas você veste para ir para a escola? O que você veste quando você vai para a escola? Jeans. Jeans. O tênis que eu não sei falar. Sneakers. Sneakers. A meia. Socks. Como que você fala uniforme? Uniform. Ah, tá. Uniform. Uh-huh. Okay. So, in the spring... In the spring... Uh, o viso. Uh, what do you wear when you go to school? No. One. I wear... Jeans. Socks. Sneakers. And uniform. Actually, you could say here, I wear jeans, socks, sneakers, and t-shirt. All of these clothes. Todas essas roupas aqui são o uniforme, tá? The uniform is all of these clothes. Todas essas roupas. É o uniforme, né? O uniforme é uma palavra que se refere ao... A vestimenta completa, né? Específica para algum lugar, para algum trabalho, para algum curso, enfim. Então, uh, these clothes here are the uniform. So, you wear, I wear jeans, socks, sneakers, and t-shirt. Great. Two. What do you wear at night? O que você veste à noite? Pijamas. Pijamas. And the pronunciation is pajamas. Pijamas. 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 So, I wear... Eu visto... Pijamas. Ok? In the night, né? Você pode dizer assim, ó. Você pode... At the night. In the night. Tanto faz. At the night, I wear... Pijamas. Three. O esse a ter o quê? À noite. Ah, tá. De noite à noite. Three. What do you wear in the summer? O que você veste no verão? Here. In the summer. Shirts. Shirts. And... Do you know these words here? Swimsuits. Que são trajes de banho. Ah, tá. Tá? So, I wear... Trocado wear. There are shorts. Swimsuits. Swimsuits. You can also say the word bikini. Ok? This word exists in English. Essa palavra existe em inglês. Bikini. Ahm... In the summer. Né? No verão. Ou... O nome das estações são sempre com letra maiúscula. Tá? Summer. So, I wear shorts, swimsuits, biquini in the summer. Ok. Four. What do you wear when you go hiking? O que você veste quando você vai caminhar, fazer trilha? Hiking. Go hiking é ir, caminhar e trilhar. Do you wear a cap? Você veste um boné? Você veste um boné quando você vai caminhar? Um... Yeah. Yeah, you can wear. Yeah? And how about t-shirt? Vai. É... Com que você fala com blusa mesmo? T-shirt. 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 Uh-huh. And... Shorts, you can wear. How about sneakers? Sneakers. E... E a meia. Uh-huh. Socks. Okay? So you can say... Socks. You can say all of these words. So... Uh... For hiking, né? Para trilhar. For hiking. I wear... What? I wear a cap. A t-shirt. A short. Socks. And sneakers. What are your favorite clothes to wear? Agora, quais são as suas roupas favoritas para vestir? Daqueles. Ou qualquer uma outra que você goste e que não esteja presente aqui. Shorts. Shorts. Como você fala calça? Pants or jeans. Ah, é. Mas aí é uma calça de outro pano ou é uma calça do pano jeans? O que você gosta? Eu gosto do... Eu gosto do jeans e de outro pano também, que eu esqueci o nome. Uh-huh. So eu que eu sei... Mas vai o jeans. É. Ou qualquer outro pano de calça vai se referir como pants. Então vai ficar pants barra jeans, né? Uh-huh. Mais o quê? A blusa se fala com o nome? Blusa? É t-shirt. T-shirt. Uh-huh. Always with a capital letter. Ok? Você sempre vai escrever com um T maiúsculo, uma letra maiúscula. So, t-shirt. What else? O que mais? Sneakers. Sneakers. Uh-huh. Great. Sneakers. Shorts. Uh-huh. That's all. Ok. E é tudo. Ok. So, I like to wear... Aqui a gente pode completar. I like to wear shorts. Então assim a gente formou algumas frases, tá vendo? Never mind. I'll rest these to the top. Aqui a gente formou algumas frases. Primeiro foi aqui, né? Nesse slide aqui. Completando, vão ficar três frases, as três últimas frases para você formar. Tá vendo aqui estão os nomes dos objetos e das partes do corpo que ficaram embaçadas aqui. Para você formar as frases depois. Se você quiser printar agora para fazer no próprio caderno, that's the screenshot hour. Já printou? Já. Então essa é a hora do print, né? That's the screenshot hour. And here you have, we formed, we made some sentences to answering these questions, tá? Respondendo a essas questões, a essas perguntas. Perceba que todas essas perguntas, elas utilizam estruturas básicas que a gente já aprendeu, né? Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente vai usar palavras como what, tá vendo? Aqui todas essas perguntas usam what, que é o que, qual. Elas usam o verbo do como auxiliar, tá? Então toda vez que a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloca o do antes do sujeito. Aqui no caso, you, 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 e aqui é you também, né? De uma certa forma, porque são as suas roupas favoritas. A gente viu o verbo wear, tá? Que é vestir. Aqui tem when, que é quando a gente já aprendeu, tá vendo? When. E clothes, né? A palavra também que a gente aprendeu pra se referir a roupas, clothes, né? E algumas outras coisinhas pra formar as frases. Então tudo que a gente usou aqui, todas essas palavras que a gente usou, a gente já aprendeu de uma certa forma, né? A maioria delas. Now, let's go for another, I don't know if I have... We have... Oh, what are you wearing? Ah, agora tem alguma outra, né? Tem alguma... Mais uma pergunta. What are you wearing? Agora, né? Você pode perceber que aqui o verbo tá terminado em ing. Quando ele tá terminado em ing, ele tá no gerúndio. Ele tá dizendo respeitar o presente, ao momento de agora, né? Então isso significa o que você está vestindo. What are you wearing? I'm wearing, for example, I'm wearing a t-shirt and shorts. É o que eu tô vestindo. And you, how about you? What are you wearing? Eu? Uh-huh. Eu também tô vestindo um t-shirt and shorts. And shorts. So, I'm wearing a t-shirt and shorts. Great. Para treinar a pronúncia e... Para treinar a pronúncia e esse verbo aqui, vestir e o nome das roupas, os nomes das roupas, você pode usar essa tabela como consulta. Essa daqui, ó, como consulta. Para escrever essas frases, ó. Responder essa pergunta aqui, mas se referindo às pessoas que moram com você, por exemplo. Então você vai observar hoje, durante o dia. É um exercício pra você fazer durante o dia. As pessoas que moram com você, né? Sua mãe, pai, irmão, cachorro, etc. O que eles estão vestindo? Então, what is my mom wearing? O que a minha mãe tá vestindo? What is my dad wearing? O que o meu pai tá vestindo? E aí eu vou lá e escrevo. He is wearing, ele está vestindo. She is wearing, ela está vestindo. E eu coloco o nome das roupas, né? Os nomes das roupas. My brother is wearing... My... O short serve pra bermuda também? Não. Shorts. Essa palavra aqui? É. Isso. Serve pra shorts, shorts e bermudas. Ah, tá. Tá? Então aí você vai escrever, tá? My mom is wearing, my dad is wearing, my brother is wearing... O quê? O que que eles estão vestindo, né? Se, sei lá... Ah, tem dois irmãos e eles estão vestindo a mesma coisa. They are wearing, eles estão vestindo, né? Você não pode esquecer de fazer a concordância do pronome com o verbo to be. Então ficaria he is wearing, she is wearing, né? Diferente de I am wearing. They are wearing, they are wearing, we are wearing, né? Se fosse com you aqui, you are wearing, e assim por diante, tá? E aí você vai escrever o nome da roupa consultando essa tabela. É um exercício pra você fazer. Agora, partindo pra segunda sessão, né? The second section of the book. Gente, a perna fica durmente. Tô em cima da cama, fica durmente. Dobrado. Colors. Algumas cores aqui. That's not necessary to explain, because you are seeing the colors. Você tá vendo as cores, então não é necessário explicar. E as cores eu me embolo. É meio complicado. Eu me embolo muitos números, mas as cores eu me embolo. Então, um exercício, eu vou passar um exercício pra isso também, pra você completar, na verdade, o exercício anterior, pra você treinar as duas cores. So, repeat after me here. Red. Red. Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. Que é verde claro mesmo, tá? Green. Green. Dark green. Dark green. Que é verde escuro. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Perfect. So, here you have some colors. Now, in this side, in this side, you have white. White. Dark gray. Dark gray. Brown. Brown. Light gray. Light gray. Beige. Beige. Dark brown. Dark brown. Black. Gray. 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 Light brown. Light brown. And black. And black. Então, aqui, vocês têm essas cores. Na verdade, eu deveria seguir essa ordem aqui, né? Que é white, light gray. Gray. Dark gray. Bad. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Porque tá seguindo da cor mais clara pra mais escura. Tá vendo? Branco. Cinza claro. Cinza médio. Cinza escuro. Beige. Marrom claro. Marrom escuro. Marrom médio. Marrom escuro. E preto. Então, tá seguindo uma tonalidade. Uma sequência. De cores. Existe um termo específico pra isso, mas enfim. O exercício que você vai fazer, ó. Primeiro é descrever as suas cores favoritas. You can talk it now. Você pode falar isso agora. What are your favorite colors? Black? Black. Do you have another favorite color? Você tem alguma outra cor favorita? No. No? So, you like black. My favorite colors are blue and green. Verde e azul, né? Azul e verde. Minhas cores favoritas. Some people say that when we like blue and green, we are anxious persons. We are anxious people. That is, somos pessoas ansiosas, né? As pessoas dizem que quando a gente gosta do azul e do verde, é porque somos pessoas ansiosas. I don't know if it's true, but I am an anxious person. Eu gosto muito do verde e do azul, mas minha cor preferida mesmo é o preto. Preto, né? Black. So, blue, green. I like black, too. Também gosto de preto, combina com tudo, deixa a gente informa, enfim. É uma cor muito bem-vinda, né? Então, aqui. We formed some sentences. A gente formou algumas sentenças, algumas frases, duas frases, na verdade. My favorite colors are... Tá vendo? Eu falei que my favorite colors are blue and green. E você falou, my favorite color is black. É preto. Agora, você vai fazer justamente esse exercício aqui, ó. Descrever as cores do exercício 1. Então, você escreveu lá que a sua mãe, por exemplo, My mom is wearing, minha mãe está vestindo pijamas, né? Está vestindo pijamas, pijamas. The pajamas, os pijamas are... Aí você vai colocar a cor ou as cores do pijama, tá? The pajamas, the pajamas are... Ah, ele escreve. Aqui, no caso, ele colocou light blue, né? Que é azul claro. Então, descrever as cores das roupas vai ajudar você a fazer, né? A treinar essa questão das cores. Agora, existe uma outra maneira de se dizer, né? Ah, uma blusa azul claro, uma velha, uma calça azul escura Pra dizer, né? Sobre roupas. E é justamente o que a gente vai ver aqui nesse diálogo. So great, our clothes are dry, né? O título de diálogo é It's a disaster, né? É um desastre. It's a disaster. E aí ele já começa com, né? Oh, great, our clothes are dry. Então, ótimo. Nossas roupas estão secas. Where is my new blouse? Onde está minha blusa nova? What color is it? Aí a Julie pergunta pra ela, né? What color is it? Qual a cor disso, né? E ela diz, oh, it's white. É branco. Então, é branca, né? Minha camisa. Minha camisa nova. E aí ela pega uma azul clara e diz, Oh, here is a light blue blouse. Aqui está uma blusa azul clara. Tá vendo? Então, pra você dizer a cor da roupa, a cor de qualquer outra coisa, né? Você só coloca a cor, o nome da cor na frente do nome da coisa. Então, aqui a blusa, né? Blouse. E o nome da cor na frente, light blue. E aí ela pergunta, Is it yours? Essa é sua? Ela diz, No, it is not mine. Não, não é minha. E ela, Oh, wait. Peraí. It is mine. Essa é minha. É a minha blusa, né? It's a disaster. É um desastre. E aí a Julie diz, Oh, no. All our clothes are light blue. Todas as nossas roupas estão azul claras. Estão azul, né? E ela diz, Oh, here is the problem. Aqui está o problema. It is these new blue jeans. São essas calças novas. Esses jeans azuis, né? Novos. Whose jeans are these? De quem são esses jeans? E ela diz, Oh, they are mine. Sorry. São minhas. Desculpe. Então, ela colocou ali para lavar, junto com as outras peças de roupa, uma peça de jeans azul nova. E essa peça de roupa manchou todas as outras. Deu uma coloração nova todas as outras roupas. So, did you understand the dialogue? Entendeu o diálogo? É. E alguma palavra aqui que você ficou em dúvida? Palavras novas? Uhum. Palavras que você ficou em dúvida, no significado. Essa... da Julie. Que está... C-L-O-T-H-E-S. Ah, então. Clothes, né? É justamente o título da unidade. Clothes. Que são o quê? Roupas. Tá? Então, clothes... Essa daqui? É. Clothes. Então, clothes... Tá aqui, né? Também. Clothes são roupas, tá? Então, all our clothes are light blue. Todas as nossas roupas estão azul claras. Azuis claras. Tudo bem. Então, let's train our pronunciation. Vamos treinar a sua pronúncia. Repeating this dialogue, ok? So, I'm gonna say the first sentence and you're going to repeat with me. E você vai repetir comigo. So, great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Are dry. Where is my new blouse? Quê? Where is my new... Blouse. Where... Where... Repita the same. Where is... Where is... My new... My new blouse. Blouse. Where is my new blouse? What color is it? What color... What color is it? Is it? It's white. It's white. Here is a light blue blouse. Here... Here is a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? 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 Yours. No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. Wait. It is mine. It is mine. It is mine. It's a disaster. It... It is a disaster. Oh, no. Oh, no. All our clothes... All our clothes... 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 Our light blue one. Our light blue one. Aqui você perceba que quando eu falei assim, oh, all our, eu tô juntando uma palavra com a outra, tá? Porque quando a gente tá falando assim, no dia a dia a gente faz mesmo a junção das palavras e aí fica, all our clothes are light blue one, né? All our... All our... Ok. All our... Great. All our clothes are light blue. Agora, continuando aqui, here is the problem. O quê? Here is the problem. Here is... And is this... 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 I... Caramba! É uma palavra complicadinha, né? É que ela é embolada, o problem. Problem. So, repeat with me. Problem. Problem. Uh-huh. That's it. Problem. Now, here is the... Here is the... Problem. Problem. Uh-huh. Here is the problem. It is this new blue jeans. It is... O quê? It is this... It is this... New blue... New blue jeans. New blue jeans. Uh-huh. Whose jeans are these? Whose... Whose jeans... Huh? Are these. Are these. Oh. Oh. They are mine. They are mine. Sorry. Uh-huh. Então, aqui, ó. A gente aprendeu também esse who's, tá vendo? Que é de quem, tá? A gente já tinha visto o who, que é quem. E o who's significa aqui de quem. Uh... Agora... Let's see... Some gramofocals... Okay, let's go to another slide. Ah, você tem a diferença entre wear e dress, tá? Você tem aqui alguns exemplos, ó. He was wearing a yellow t-shirt. Ele estava vestindo uma camiseta amarela. How long have you been wearing glasses? Por quanto tempo... Desde quando, né? Por quanto tempo você tem vestido óculos? A palavra wear significa vestir alguma coisa. E a palavra dress, né? Que é um verbo semelhante. Significa também vestir. Aqui. I dressed him in shorts and not a shirt. Eu coloquei shorts nele e camisetas. I dressed quickly. Eu me vesti rapidamente. It only took her ten minutes to shower and dress. Só levou dez minutos pra ela se vestir. Pra ela tomar banho e se vestir. Qual que é a diferença de falar assim? Eu estou vestindo uma camisa amarela e eu vesti nele uma camisa amarela. É justamente o foco que você tá dando no sujeito ou no objeto da frase. Quando você diz eu estou vestindo, você tá dando um foco no sujeito da frase. Aí você vai usar o verbo wear, tá? Então, he was wearing, ele estava vestindo. Era ele que estava fazendo a ação. Agora, quando eu digo I dressed him in shorts, eu vesti ele com shorts. Então, quando o foco tá no objeto da ação, em quem tá sofrendo a ação, aqui no caso ele, você vai usar o verbo dress. Tá? Então, é só essa a diferença. Agora, quanto a esse último slide aqui, a gente vai ver primeiro, né, aqui no livro, ó. Existem esses pronomes possessivos que a gente já viu, né? Então, quando eu digo, por exemplo, these are hey socks, essas são as meias dele, né? Então, a gente já viu um quadro de pronomes que são I, you, hey, she, it, we, you, they. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Mas, existem os pronomes adjetivos, né? Os pronomes que dizem, que são, que indicam posse, tá? Que é meu, são, né? Meu, seu, dele, dela, nosso, deles, né? Então, você tem my, your, his, her, our, their. Agora, quando esses pronomes estão substituindo o nome da coisa, você vai usar mine, yours, his, hers, ours, theirs. Então, these socks are hey socks, né? Você tá, aqui no caso, substituindo o socks, a palavra meias, né? Socks pelo pronome dele, tá? Então, quando eu digo, these socks are hey socks, é que essas meias são dele. Então, eu tô substituindo a palavra meias, né? Aqui do final da frase. These socks are hey socks. Essas meias são as meias dele. E aí, eu coloco só o pronome heys. These socks are my socks. Essas meias são as minhas meias. E aí, eu substituo e coloco somente o myne, né? Então, quando tá no final da frase, né? A gente vai usar esses pronomes aqui. Que são mine, yours, his, hers, ours, theirs. Esses pronomes significam a mesma coisa que esses daqui, tá? Meu, seu, dele, dela, nosso, deles. Mas a diferença é que eles estão no final da frase, tá? A gente já viu essa regra, ó. Take a look at this chart here. Dá uma olhada nessa tabela aqui. This book is my book, not your book. Este livro é meu, não seu livro, né? Esse livro é meu livro, não seu livro. Como que eu substituo? Eu coloco this book is mine, not yours. Este livro é meu, não seu, né? Pra não precisar repetir a palavra livro, tá vendo? Book, book. Aqui, my shirt, né? My shirt is green. This shirt is mine. Pra não precisar dizer this shirt is my t-shirt. Eu vou lá e digo, this shirt is mine. Esta saia é minha. Your book is new. Seu livro é novo. The book is your book. Pra não precisar repetir o, né? A palavra livro, eu coloco the book is yours. O livro é seu, tá? Então, ficou no final da frase aqui, depois do verbo, tá vendo? Ex, eu uso essas outras formas do pronome. Agora, quanto aos nomes, você também tem o caso possessivo, né? Caso genitivo, que a gente chama, que é o que indica a posse. Que é o quê? Quando você quer dizer que uma coisa pertence a alguém, você coloca apóstrofe s, depois do nome da pessoa e o nome do objeto. Então, quando eu digo pet's blouse, tá? Apóstrofe s, eu tô dizendo que a blusa é de pet, né? Quando eu digo Julie's jeans, eu tô dizendo que o jeans é de Julie. Rex's t-shirt, a camiseta é de Rex, tá? E aqui o pronome who's, tá vendo? Pra perguntar de quem é, e aí você responde com o nome da pessoa, apóstrofe s. Então, quando eu pergunto, por exemplo, who's blouse is this? De quem é essa blusa? Eu posso responder, it's pets. É da Pathy. Who's jeans are this? Então, quando vai responder pelo nome da pessoa, tem que colocar um s no final? Tá? Uhum, apóstrofe s. O apóstrofe é essa vírgula aqui, ó, essa virgulazinha. Tá? Então, aí você coloca essa vírgula e s no final, quando você vai responder que a coisa é da pessoa, né? Pertence à pessoa. Então, whose jeans are these? De quem são essas calças? They're Julie's. Elas são da Julie, né? They're Julie's. Aqui você tem alguns exercícios pra se divertir em casa com os... Então, aí, you can print now. Pode printar. Agora... Oh, here you have some listening activity. Ok? Number one. Se eu digo... Let's practice the listening now. Vamos praticar o listening, né? A escuta. Eu vou falar, eu vou descrever uma dessas pessoas aqui e aí você vai numerar. A número um já tá numerada, tá? Number one. This man is wearing, este homem está vestindo, a light blue pant, uma calça azul clara, and a green t-shirt e uma camisa verde. Gente, só um minuto, eu vou precisar... Eu não sei o que tá acontecendo aqui em casa. Alguém chegou? Tá escutando? Tô. Tá demais. Só um minuto. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo aqui em casa. Voltei. Oi. Voltei. Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui em casa. Não sei o que aconteceu. Tá, então vamos retomar. Aqui, né? Eu descrevi o primeiro homem, né? Ele está vestindo a green t-shirt, a belt, uma camisa verde, um cinto, and a light pants. And light pants, né? Que são calças azuis claras. Azuis claras. So, and a light brown shoes, tá? Light brown shoes, brown shoes. Que são tênis marrões claras. Now, let's talk about a woman. This woman, esta mulher, is wearing, está vestindo, a scarf, more specifically, an orange scarf, um cachecol laranja, an orange scarf. A light blue blouse, uma camisa azul clara, a blue skirt, uma saia azul, and black rag heels, e saltos pretos. And the pronunciation is bath, okay? Now, this man is wearing a white t-shirt. Ele está vestindo uma camisa branca, he is wearing a white t-shirt, blue pants, and dark brown shoes. This man is wearing white t-shirts, camisa branca, white t-shirt, blue pants, better, dark blue pants, and dark brown shoes. That's Alex. This woman is wearing a pink scarf, um cachecol rosa, a pink scarf, a coat, a light blue dress, and black high heels. The phrase? She is wearing... She is wearing... Oh, no! That's not dress. Ela não está vestindo um vestido, né? That's a skirt que ela está vestindo. Eu falei da mulher que está vestindo um vestido, a light blue dress. Você está falando da Ana? Uhum, Ana. Ok? She's wearing a light blue dress, a pink scarf, um cachecol rosa, and high heels, e salto alto preto. She's also wearing a clothes, but it's on her hands, ok? Tá na mão dela. Então, ela tá aqui com... Na verdade, ela não tá vestindo, né? Ela provavelmente estava vestindo ou vai vestir ainda esse casaco. But she has a coat here. Ela tem um casaco aqui. Now, this woman, essa mulher, is wearing, está vestindo, a dark blue skirt, uma saia azul escura, a dark blue skirt, a light blue coat, a white blouse, a pink scarf, and black rag heels. Grace. Grace. That's Grace. Now, the last one. Uhum, this man is wearing a light green t-shirt, a black, black, no, a dark, uh, a dark blue pants, and, oh, belt, black belt, and, uh, uh, black shoes. Patrick, uhum, Patrick, uhum, Patrick, okay? So, you can train the name of the colors, você pode treinar o nome das cores, by writing, né, escrevendo as características dessas pessoas aqui. Então, você pode escrever, oh, Patrick is wearing... Greg is wearing... O nome da cor... Aí, falou o nome das cores da roupa dele? Isso. Greg is wearing a light blue... Light blue panties, black belt... Ah, então, essa daqui é pra mim fazer também no caderno? Isso. Tá, eu já aprendi. E se não, depois, na hora de fazer as atividades, eu esqueço qual é pra fazer. Ah, é, a gente acaba realmente esquecendo. Então, essa é a atividade pra descrever esses personagens. Foi? Foi. Beleza. Snapshot weather... Ah, aqui você tem alguma coisa sobre tempo, né? Então, ó... Spring é o... Inverno. Oh! I treated spring as inverno. No, spring is... Primavera. Ok. So, it's spring in Brazil, tá? É a primavera no Brasil. It is warm. Né? Está quente. It is very sunny. Está muito ensolarado. Aqui. It is fall in the US, né? É outono nos Estados Unidos. It is cool. Está legal. It is cloud and windy. Está nebuloso e ventoso. Cloud, cheio de nuvens. E windy, com bastante vento. It is summer in South Korea. It is raining. É verão na Coreia do Sul. Está chovendo. It is hot. Está quente e úmido. It is winter in Russia. Aqui perceba que os tempos trocaram, tá? O verão está churvoso e quente. Quente e úmido. Aqui a primavera ficou quente e bem ensolarado. E a... Né? Trocou. Que país é esse daqui de baixo? Qual? O último, né? É esse daqui? É. Rússia? Ah, está escrito aqui. Eu não vi. É, então. It is winter in Russia, né? É inverno na Rússia. It is snowing. Está nevando. And it is very cold. Está muito frio, né? Ok. Então, você tem algumas estações do ano, né? Para falar sobre... São quatro estações aqui. As quatro estações são assim, né? Em inglês. Você tem primavera, spring, verão, summer, fall, outono e inverno, que é winter. Eu posso estudar também pelo caderno da escola, que minha professora Jane Lay, ela é muito chata com esse negócio. Aí ela gosta do caderno tudo organizadinho. Então, eu tenho algumas coisas para me treinar. Então, você pode treinar por lá também. Pode estudar o vocabulário. E como se falar, né? Oh, it is warm. It is very sunny. Ok. Now, what season is it now? Que estação é agora? What is the weather like today? Como o tempo está hoje? What is your favorite season? Qual... Qual é a sua estação favorita, né? What's our favorite season? Algumas perguntas para você refletir, né? Para você treinar a escrita, etc. Então, what is the weather like today? Como o tempo está hoje? Como que você responderia essa questão? Aí, como que ele está? Pode me dizer em português, se tiver dúvida, que eu traduzo para o inglês. What is the weather like today? Hoje o dia está fresco. E um pouco de alarelo. Está ventando? Não. Não? Está um pouco? Um pouco. Não está muito, não. Só um pouquinho. Está fresquinho. So, it's a little fresh, windy, você pode dizer, and sunny. So, what is the weather like today? É uma pergunta que você usa para perguntar como está o tempo hoje, tá? What is the weather like today? Como está o tempo hoje? Ah, mas aí, professor, a palavra what, eu aprendi que significa o que, qual, por que que tem como sentido de como, né? Porque em inglês eles perguntam qual é o tempo hoje, né? Qual é o tempo hoje? Mas, quando a gente traduz para o português, a gente não pergunta assim, a gente pergunta como está o tempo hoje, né? Então, a gente tem que fazer a tradução de uma forma adaptada, né? Para o português. Porque em inglês a gente diz isso de uma forma, em português a gente diz isso de outra forma. Então, what is the weather like today? É como está o tempo hoje. Oh, it's a little fresh, está um pouco fresco, windy, né? Ventoso, um pouco de vento, and sunny, que é ensolarado, tá? E você começa a resposta com it's, tá? Está. Isso daqui não tem, né? Isso, está. É, eu percebi que na outra, nas que estavam lá, que estavam falando da Rússia e tal, todos eles estavam começando com it's, né? Isso, aham, isso aqui, it's. Então, e aí ele não tem um significado assim, ah, isso está, né? Pode, vocês podem entender assim, isso está. Mas a gente traduz como está quente, está ensolarado, né? Ou está chuvoso, está úmido, está quente, enfim, está meio... Dependendo da frase, né? Isso, dependendo da frase, tá? Então, para você falar do tempo, você vai dizer, it is spring in Brazil, é primavera no Brasil, it is summer in South Korea, é verão na Coreia do Sul, it is fall in the US, é outono nos Estados Unidos. Existe uma outra palavra para falar sobre isso, que é assim, tem a palavra fall, que é realmente a queda, né? Queda das folhas, enfim. E tem a palavra autumn, que é a palavra outono, tá? Outono, existem essas duas palavras para falar sobre outono. It's winter in Russia, and so on. Ok. Então, aqui, agora você tem uma conversa, né? Um diálogo com o que você também pode depois treinar a pronúncia, mas vamos analisar ele, né? Para poder entender. It is really cold. Está muito frio. Oh, no, ah, não, né? What is the matter? Ele perguntar, qual o problema? What is the matter? It is snowing. Está chovendo, está nevando. And it is windy. E está ventoso. So, it's really cold. Então, está muito frio. Are you wearing your gloves? Você está vestindo as suas luvas? No, I'm not. They are at home. Elas estão em casa. What about your scarf? E o seu cachecol? E sobre o seu cachecol, né? Aí ela diz, it's at home too. Está em casa também, né? It is at home too. Well, you're wearing your coat. Bem, você está vestindo o seu casaco. But my coat isn't very warm. Mas meu casaco não é muito quente. And I'm not wearing boots. E eu não estou vestindo botas. Let's take a tax. Vamos pegar um táxi. Good idea. Boa ideia. Então, aqui, você tem... Algumas palavras que são novas, né? Por exemplo, a palavra matter, né? Que é problema. Ela pode significar importar o problema. Então, talvez você pergunte para alguém, what is the matter? É qual o problema, tá? Agora, se ela estiver empregada num outro contexto, como por exemplo, Oh, it doesn't matter, significa isso não importa, tá? It doesn't matter, não importa. Digitar é uma bênção, né? Existem essas expressões para falar, né? Não importa o que aconteça, what happened, né? Não importa o que aconteça, eu vou fazer tal coisa. Então, você tem a palavra matter, que é uma palavra relativamente nova. E quantas outras? Acho que não. Não tem nenhuma, não. Somente as dessas unidades, as dessa unidade mesmo, que são scarf, coat, cachecol, casaco, warm, warm, aquecido, né? Está ou quente. Boots, que são botas, né? Windy, que é ventoso, etc. Para gramática, né? Você tem que saber que isso também é uma coisa que a gente já viu, mas que vale a pena pontuar de novo. Quando você usa o verbo to be, he is, I am, you are, significa ele está, eu estou, você está fazendo alguma coisa. Esse verbo aí vai ser seguido de ng, tá? Que é o gerúndio. Então, eu estou, ela está, aqui no caso, vestindo sapatos, tá? Ela está vestindo sapatos. Você tem o verbo no ing. Toda vez que você tiver o pronome mais o verbo to be, o verbo vai ser seguido de ing. Então, she is wearing shoes. Ela está vestindo sapatos. We are wearing shoes. Nós estamos vestindo sapatos. They are wearing shoes. Eles estão vestindo sapatos. It is snowing. Está chovendo, né? Está chovendo, está nevando. It is snowing. Se você quiser dizer na forma negativa, I am not wearing. You are not wearing. Você não está vestindo. She isn't wearing. E a abreviação de isn't aqui, isso daqui é is not. E aí tem algumas conjunções, né? Que são and, but e so, que significam e, mais, porém, contudo, tudo virá. Então, it is snowing. Está nevando. And, it is wind. E está ventoso. Está nevando e está ventoso. It is sunny. Está ensolarado. But, it is cold. Mas, está frio. It is windy. Está ventoso. So, it is very cold. Então, está muito quente. Tá? Aqui, mais alguns exercícios. Aqui, no caso, você vai ter que olhar a imagem mesmo, né? Para poder descrever. Então, a primeira, por exemplo, diz assim. Oh, my name is Claire. Meu nome é Claire. Essa mulher aqui está falando. I'm wearing a green suit today. Eu estou vestindo um terno verde hoje. I'm wearing high heels. Eu estou vestindo salto alto. Está vendo? Too. Estou vestindo salto alto também. It is raining. Está chovendo. But, mas, eu não estou vestindo uma capa de chuva. Está vendo? Ela não está com uma capa de chuva. Colocou a parte na cabeça. Como que você disse que você não está vestindo uma capa de chuva? I am... I am... I am... I am not... I am not... Wearing... Wearing... E como que é o nome da capa de chuva? Aqui, ó. A... I'm not... I'm not wearing... Wearing... Raincoat. Raincoat. So, it is raining, but I'm not wearing a raincoat. Mas eu não estou vestindo uma capa de chuva, tá? Aqui, na segunda imagem, ó. It is very hot today. Está muito quente hoje. Toshi e Noriko. Toshi e Noriko. Eles dois, né? Aqui, no caso, Toshi e Noriko, você tem mais de um sujeito. Então, o pronome que vai substituir esses dois aqui são o quê? They, que é eles, né? E they combina com o quê? Com are, né? Então, Toshi e Noriko, they are... O quê? Eles estão vestindo, né? Como é que você... Como que é o verbo vestir? Areing. Wearing. É, wearing. Exatamente. So, they are wearing Toshi and Noriko, Noriko, both pronunciations are correct. Ambas as pronúncias estão corretas. Noriko, Noriko. Toshi and Noriko are wearing, o quê? Shorts and t-shirts. Shorts e camisetas. It is really sunny. O dia está bem ensolarado, né? O dia está bastante ensolarado. So, they... Então, eles... Eles estão vestindo o quê? Óculos escuros. Sunglasses. Rapidinho. Um minutinho, rapidinho. Oi, professor. Oi, professor. Voltou? Então, so, they are wearing sunglasses, né? Então, eles estão vestindo óculos escuros. Então, é só pra completar mesmo, tá vendo? They are wearing... Agora tem essas outras duas aqui, pra completar de maneira mais autônoma mesmo, né? Pra você fazer em casa, tá vendo? Completar esse diálogo. Então, Phil, ele tá vestindo o quê? Interno hoje. Como que eu digo ele estar vestindo em inglês? He... He... Taranã... A suit today. He is wearing... Né? He is wearing... Ele está vestindo calças e jaqueta, né? Então, repeat after me. He is wearing... He is wearing... He is wearing a suit today. He is wearing a suit today. E depois fica como? He is wearing... He is wearing... He is wearing... He is wearing... Pants and... Jackets. 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 Pants and jackets. E aí, depois, pra você completar, tá vendo? Aí, depois, você completa essas daqui de acordo com a imagem. Com... 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 É... Como se fala mesmo? Que eu fiz o nome? Hum. Que eu coloquei primeiro aqui. Nesse... É... Que tá a palavra lá em cima com H? Hum... Clothes? Não. É... É... Peraí. Ah... É... O wearing. Ah, o wearing. Hum... Hum... Com esse verbo aqui. Isso mesmo. Com esse verbo aqui que você vai... Essa daqui que você tá falando? É. Então... É... É esse verbo aqui que você vai usar mesmo. Você vai dizer se o personagem tá vestindo ou não tá vestindo tal coisa. Aqui, no caso, ele tá vestindo um tempo. Tá vestindo calças e jaqueta também. Tá vestindo uma camisa azul clara. Mas ele tá vestindo uma gravata? Ó... But... Mas... Ele não está vestindo uma gravata. E qual que eu digo não está vestindo? Is not. Is not. Is not. E o nome da gravata que eu não sei no qual. É... Raring a tie. Né? A tie? Uhum. Que é a gravata. Então... He is not wearing. Ele não está vestindo. He is not wearing a tie. A tie. Né? Que é uma gravata. Aí aqui tem um outro, né? Pra... Eu vou comentar depois. Mas também tem, né? Como você fazer a pergunta, né? E como que você faz isso? Você inverte a posição do verbo to be. Ele vem primeiro na frase. Então, quando eu digo you are wearing gloves, você está vestindo luvas. Agora, eu só quero perguntar se você está vestindo luvas. Você está vestindo luvas? Are you wearing gloves? Is she wearing boots? Ela está vestindo botas? Are they wearing sunglasses? Eles estão vestindo óculos escuros? Yes, they are. No, they aren't. Or, no, they are not. Então, você pode responder a pergunta usando yes, they are. E se a resposta for não, no, they are not. Ou no, they aren't. E aí, qual que... Quando a gente for para o setup lá, eles vão dar o livro? É, então, estamos vendo essa possibilidade de imprimir o livro para vocês. Eu já solicitei sua coordenação. Mas vocês sempre vão ter as cópias das lições. Eles estão organizando isso, de imprimir os livros. Por um preço justo, assim, porque, né, não está incluso no ato da matrícula, né, o livro. Mas, como é só impressão, é só apostila, né, é um preço bem razoável que eles vão fazer para os alunos. E aí, é só adquirir a apostila. Mas eles também dão as cópias, né, das unidades, das lições. O ruim de ficar com cópia de lição é que fica tudo solto, né? Cada aula você vai ter uma apostilazinha solta. E aí, depois... Não sei nem onde estão as coisas. É, a não ser que coloque naquela parte sanfonada. Mas aí, realmente, é muito complicado. Espaço, enfim, para guardar. Então, é isso, tá vendo? Tem alguma dúvida quanto a essa estrutura aqui? Todos esses daí é para me colocar como resposta? Isso daqui? Na letra B? É. Você vai perguntar e responder essas perguntas sobre essas pessoas da parte A aqui, ó. Tá vendo? Is Claire wearing a green suit? A Claire tá vestindo um terno verde? Sim, ela está. Se ela não tivesse, eu iria responder Não, ela não está. Sim, ela está. Sim, ela está. Sim, ela está. Para treinar, tá vendo? Essa daqui, ó. Is she wearing a... Sim, ela está vestindo um terno verde? Sim, ela está vestindo um terno verde? vestindo uma capa de chuva? No, she isn't. So, repeat. No, she isn't. No, she... Is... Is... Isn't. Isn't. Ou, no, she's not. Você também pode dizer assim. No, she's not. No, she's not. É mais fácil. É, né? Então, para pronunciar. Então, você tem essas perguntas quanto, né? Está vendo? São doze perguntas quanto ao primeiro exercício aqui. Sobre essas pessoas, né? E aí você vai responder, né? Lembrando... É. E aqui tem, está vendo? Todas essas... Tem aqui, ó. A Claire é a primeira imagem. Toshi e Noriko estão na segunda imagem. Phil está na terceira. E Kate está na quarta. E aí você vai responder essas perguntas sobre esses personagens. E... We are finished. Terminamos por hoje. So, see you on the next Saturday. At CETOP. And in the case of any doubt, you can call me there on WhatsApp's group. Você pode me chamar lá no grupo do WhatsApp, no caso de qualquer dúvida, tá? Tá bom. So, see you, ó. So. So.